Se nós entendemos o que é igreja e qual é a proposta de Deus, isso simplesmente não é a vontade de Deus. Interessante que o apóstolo Paulo, ele usou a tecnologia da época, cartas, para edificar o povo de Deus. Mas ele escrevendo aos romanos disse que queria estar com eles para compartilhar algum dom espiritual. Existe uma dimensão da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual que não pode existir se não for através do contexto do corpo. Então, gente, o nosso chamado acontece no contexto do corpo. Assim também vós, com quanto muitos somos um, só corpo e membros uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Você já viu em Romanos capítulo 12, e também nós temos em 1 Coríntios capítulo 12, a descrição da realidade do corpo, em que você não pode dizer, irmão, eu não preciso de você, olho, eu não preciso de você. O único momento em que esse tipo de independência acontece é na família Adams, que tem aquela mãozinha independente que fica andando por aí. Fora disso, o nosso corpo só pode funcionar bem, saudável, se todos os membros estiverem colaborando. E se um sofre, todos sofrem também, porque é a realidade de um corpo. Então, meus irmãos, eu creio que existe algo tão importante para nós, mesmo no meio de tantos desafios que nós enfrentamos hoje, de cultivar o conceito do corpo, de relacionamentos. Eu sei que isso não é fácil, que existem muitas lutas, muitas dificuldades, mas somente dessa forma nós vamos estar experimentando mais plenamente a realidade do chamado que Deus nos deu. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, e aí, porém, aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Meus irmãos, eu queria dizer que uma das coisas mais que traz maior alegria ao nosso coração é viver essa realidade do apoio mútuo, do encorajamento mútuo. E eu não sei se você pode dar testemunho, eu creio que sim, dessa realidade, de que poucas coisas trazem maior alegria ao nosso coração quando, nos momentos mais difíceis, Deus coloca em nosso caminho as pessoas que estão ali por amor, por dedicação, sem qualquer interesse para nos encorajar, nos apoiar, isso é algo tão especial. E, ao mesmo tempo, é algo tão triste, quando alguém faz parte do corpo e está passando por lutas e dificuldades e simplesmente ninguém pergunta. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, sabe por que eu deixei a igreja? Porque eu fiquei doente e ninguém ligou para mim, ninguém se importou, ninguém quis saber como eu estava. E, às vezes, também, quando uma pessoa que faz parte do corpo cai em algum pecado, ao invés do corpo acolher, no sentido de disciplinar, de ensinar, de corrigir, de restaurar a vida da pessoa, às vezes, simplesmente, a pessoa é descartada, diz, você não faz parte porque o nosso corpo é santo, infelizmente, você é pecador, você não pode fazer parte dessa realidade. Ninguém diz isso. Mas o fato é que, na prática, muitas vezes, o corpo, ao invés de acolher, acaba expulsando aqueles que são, que, por alguma razão, se envolveram em situações. O fato é que todos nós precisamos uns dos outros. E quando nós nos ajudamos, é algo tão especial. Nós precisamos lembrar que ninguém é suficiente em si mesmo. Ninguém tem autonomia, só Deus tem autonomia. Nós precisamos uns dos outros. E é algo tão especial, saber que, na diversidade, aquilo que é a nossa limitação pode ser compensada por aquilo que é o ponto forte na vida de outras pessoas. E nós unimos as nossas diferenças para fazer algo muito mais significativo. Então, eu gostaria de falar um pouco, gente, sobre o conceito de mutualidade. Eu só citei alguns aqui, dado o limite do tempo, mas depois eu queria incentivar vocês a ler as Escrituras nesta perspectiva de relacionamentos significativos. E aí você vai perceber que Deus, desde o início, é um Deus da comunidade, Deus do povo, Deus da família. Vocês vão ver isso de uma forma bastante clara. Uma coisa que nos chama a atenção quando você vai pesquisar sobre essa mutualidade dentro do corpo é, de longe, a questão mais citada é o amor mútuo. Interessante isso. Amai-vos uns aos outros. Então, aí está a segunda parte do grande emendamento de Deus. O primeiro, amará o Senhor teu Deus de todo teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, há uma ênfase imensa sobre o amor no contexto do corpo. E, desde já, eu creio que é importante a gente lembrar que amor na Bíblia envolve emoção, mas é muito mais do que isso. Envolve a totalidade do nosso ser, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas escolhas. E, às vezes, nós pensamos o amor basicamente como uma espécie de um sentimento meio indefinível, e até um tempero que existe para a comida. Mas, daí já é outra coisa. Mas, o verdadeiro amor é algo que nós experimentamos quando nós conhecemos a Jesus. Deus é amor. E, através da obra da redenção, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Na verdade, nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos a Deus e amamos as pessoas porque experimentamos a realidade deste amor. E, como você pode perceber, o amor aqui é uma realidade espiritual. E é por isso que eu, às vezes, tenho dificuldade com algumas pessoas que dizem, gente, amor na Bíblia é escolha. É escolha. Mas é mais do que isso. Porque, sabe, se nós definimos somente no nível da avolição, da vontade, o amor, nós estamos excluindo dimensões muito significativas do que é amor. Inclusive, o próprio sentimento, a entrega, o sacrifício, a afeição, a concepção da beleza dentro do relacionamento. Então, é por isso que, quando a gente pensa sobre o amor mútuo, é essa atitude que nós temos para com o nosso irmão. E alguém já disse, como disse César Lewis, você está buscando o bem do próximo. sabe quando você está cultivando um relacionamento e você não está dizendo o que eu ganho com isso? Uma coisa que nos chama atenção na Bíblia é que não existe um mandamento para você amar a você mesmo. Sim ou não? Talvez você possa dizer, não, está escrito, amar a seu teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro, você precisa amar a você mesmo para depois amar o próximo. Não é assim? Não, não é realmente na verdade o que o texto está dizendo é que nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E eu não vou me dedicar muito a esse aspecto aqui. Você já percebeu que não existe um mandamento para amar-se a si mesmo? Por quê? Porque muitas vezes isso se transforma em egoísmo, auto-idolatria, busca pelo seu interesse. E você vai dizer, mas então eu não devo me valorizar? Eu vou dizer algo para vocês, se você realmente deseja experimentar a sua vocação numa perspectiva plena, livre, lembre-se disso. Em primeiro lugar, você vai amar a Deus de todo o seu coração e fazer dele o sentido da sua vida. Você vai adorar a ele em espírito e em verdade e vai encontrar nele a plenitude da felicidade, da alegria, da satisfação, como disse o salmice, na tua presença, a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. E depois você vai amar o próximo. E você vai buscar todos os meios possíveis pelos dons e a graça que Deus deu para fazer o bem àquelas pessoas que Deus colocou perto de você. E onde é que você fica nessa história? Exatamente nisso, em adorar a Deus, amar a Deus e amar o próximo. E nisso você encontra a sua identidade. Gente, talvez, assim, depois eu gostaria que vocês meditassem mais sobre essa questão, porque isso nos livra de muitas coisas. Você já viu, assim, que às vezes existem aquelas pessoas que têm o desejo de serem aceitas, recebidas, acolhidas, e dizem assim, ninguém me ama, ninguém me quer, ó céus, ó vida. Sabe, algumas pessoas, assim, que são hipocondríacas e emocionais. Você entende? Como é que você está? Eu não estou bem, eu não estou bem. E sabe o que eu tenho descoberto? Existe saúde, existe alegria, quando nós simplesmente dizemos, eu não vou me importar, eu preciso me importar muito mais com a glória de Deus, a vontade de Deus, a missão que Deus me deu, as pessoas que estão ao meu redor. Por isso que até César Lewis disse, a humildade é a virtude do auto esquecimento. Você deseja cumprir a sua vocação? Deixe de pensar em você mesmo e pense na glória de Deus. e pense no bem que você pode fazer, no impacto que você pode deixar na vida de outras pessoas e nisso você encontra a sua identidade. com a glória de Deus. Obrigado. Obrigado.